O PICATIO Como é que pode ser tão garanhão? Não é assim um homem de noção Desenrola, não soube não Decentas focadas no meu coração Aham, como eu fiquei Desnorteada porque nem beijei Aham, como eu fiquei Não quero mais saber, já me decepcionei Aham, como eu fiquei Desnorteada porque nem beijei Aham, como eu fiquei Não quero mais saber, já me decepcionei Oh, me ajude Você não viu O PICATIO pra onde ele fugiu Por favor, me ajude a procura O PICATIO desse menino Eu não consigo achar Aham, como eu fiquei Desnorteada porque nem beijei Aham, como eu fiquei Aham, como eu fiquei Desnorteada porque nem beijei Decentas focadas Decentas focadas Decentas focadas No meu coração Aham, como eu fiquei Não quero mais saber, já me decepcionei